Olá pessoal, hoje a caminhada solitária, até porque não pode estar andando em grupo, hoje foi visitar o local do Martírio, já faz 15 dias que a gente está isolado e eu sem sair de casa, o santuário de Benigna não está recebendo visita, então hoje eu resolvi vir fazer uma caminhada até o local do Martírio. Aqui é a cacimba, a cacimba onde Benigna pegava água, aqui é a cacimba, olha como está o mato, a engazeira, olha como ela está, cheia de frutos, vai muitos frutos, a pedingar, o rio está cheio, muito cheio, a cacimba, está cheio também, a água bem pertinho dá para pegar com o rio, como está, muito bonito, pois bem, está sacrificoso para chegar até aqui, por conta do mato e a lama do inverno, não é brinquedo, gente, tem muita lama, deu enchente, tem muita lama no caminho, mas eu resolvi a vir hoje aqui, até porque agradecer lá o Martírio, local do Martírio, agradecer a Benigna que está nos protegendo, intercedendo diante a Deus, proteger nós, a nossa comunidade, ao povo do Brasil e do mundo, esse mal que se espalhou, todo mundo aí, que é o coronavírus, olha, olha o rio que está bonito, cheio de água, o caminho vou mudar hoje, não dá para ir por ali, por conta do mato, então eu vou ter que descer aqui, vou tomar um tombo aqui, cruzar o rio aqui, e pegar o outro caminho para a gente chegar lá no local do Martírio, olha que beleza, que maravilha, está vendo, muito bonito esse local aqui, olha, vamos utilizar o rio agora, descorregar aqui é fácil, olha que legal, passamos o rio, agora vamos, subir esse caminhozinho aqui, e vamos, o local do Martírio, vamos passando pela ponte, né, subiu o rio, aí está o rio, lá na frente, lá no fundo da Cacimba, uma roça de livre para esse lado, e vamos para o Martírio, vamos para o Martírio, é uma benção para nós aqui, vamos para o Martírio, tem toda uma volta, para escapar da mata, vamos para o Martírio, lembrando pessoal, o país, não sai de casa que eu não saio de casa mas hoje eu resolvi a sair estou sozinho estou sozinho vim sozinho e agradecer um pouquinho uma menina benigna e livrar aquela interceda por nós a Deus para acabar com essa essa peste tanto está nos amedrotando e matando pessoas de mundo afora e de proteção e também agradecer por estar bem estou com saúde a família toda está bem então a gente vem aqui andar um pouquinho e agradecer vai estar tendo um desistir assim umas pedrinhas e vocês que vêm aqui começar e graças a a nossa extensão você a Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto